Para quem perdeu, qual é o peso e para quem ganhou, o que significa para o restante da temporada? Olha, André, eu penso que, assim, peso nenhum, ou muito pouco. Pode ser que o Paulo Souza, que alguns segmentos lá da torcida do Flamengo, da imprensa que torce para o Flamengo, já comece a criticar, pode ser que seja um peso. Mas agora, o jogo em si, o Flamengo jogou bem, assim como o Atlético. Houve, para mim, um equilíbrio muito grande nessa partida. Aliás, um momento em que houve um certo desequilíbrio, na minha concepção, foi no primeiro tempo em que o Flamengo foi levemente superior, se é que dá para a gente conseguir dar uma medida para isso. Eu não acho que há perda. Agora, a cultura do futebol brasileiro tem sempre essa questão de alimentar aqueles críticos só pela crítica, quando você perde e tal. Eu não acho, e prefiro acreditar, que não terá peso. E que serve é para nortear. Você vê que o Flamengo pôde encarar um dos grandes do futebol brasileiro de maneira segura, e que o Atlético também encarou um dos grandes do futebol brasileiro de maneira segura. Isso, para mim, parametriza que ambos têm um bom caminho traçado repetindo anos anteriores. Então, para mim, o grande trunfo é esse. Evidentemente que uma outra peça, uma outra situação, você vai questionar, mas eu prefiro crer, prefiro acreditar, e se fosse o inverso também no Atlético, eu até disse isso sexta-feira no meu comentário, que isso não fosse terra arrasada. Eu acho que um jogo como o de hoje, ele só tem aspecto positivo. E, Madri, você vê o Atlético hoje um time muito diferente daquele time que encerrou a temporada 2021? O que você já vê do Turco nesse time que enfrentou o Flamengo? Não, eu achei bem parecido com o do ano passado. O Turco falou que ele ia procurar manter os conceitos do Kuka, mais ou menos o time do Kuka, que a gente ia ver um Atlético muito parecido ao do ano passado, e a gente, de fato, viu. Eu acho que com o tempo o Turco vai trazer conceitos dele, mas vai tentar uma transição suave, até porque ele pode fazer isso, ele tem um time campeão na mão, essa é a vantagem que ele tem, então ele pode fazer de maneira suave. Nenhum treinador é igual ao outro, então certamente vai ter coisa diferente, vai ter coisa que o Turco vai acrescentar, mas hoje eu senti que ele tentou tocar o menos possível, em relação ao que o time jogava no ano passado, e se essa foi mesmo a intenção dele, ele conseguiu, porque muito parecido ao time do Kuka.